Diz aí galera, hoje trazendo para vocês mais uma unidade do 246, outra unidade aí ó, novíssima, toda original, transistores originais, borres, cabos de força, enfim, daqui a pouco eu vou mostrar a traseira dele e a parte interna. Na descrição do vídeo vai ter um link para você comprar pelo site e o nosso contato caso queira comprar diretamente conosco. Diretamente sempre fazemos algo melhor para você, show de bola? Olá pessoal que não se inscreveu aí no nosso canal, esse canal é específico de aparelhos vintage, vendemos aparelhos vintage, damos dicas aí sobre ligações, enfim, um canal bem bacana, se inscreva aí, ative o sininho para você receber sempre as notificações assim que postamos os vídeos, postamos vídeos semanalmente. Esse amplificador para quem não conhece, ele dá 60 watts por canal RMS em 8 ohms e 95 watts, ó galera, quase 100 watts por canal em 4 ohms, ó a potência bacana, você pode ligar 4 caixas de 8 ohms aí ó, como eu liguei aqui ó, show mesmo de amplificador, tá? Ó, só estou no 2 aqui, 2 e meio ó, o som já está bacana, amplificador muito bom, muito confiável, tá? Quem tem vontade de ter unidade original ó, é oportunidade, tá? Vamos fazer o seguinte, antes da gente testá-lo, vou mostrar a parte de trás dele e por dentro para vocês verem que jóia, vamos lá! Aí galera, quero mostrar a traseira desse 246, como está novo, ó, cabo de força original, boines ó, originais, bem novinho mesmo, brisilhas aí ainda originais, serigrafia 100%, enfim, mega original aqui, a parte traseira dele. Vamos dar uma olhada aqui por dentro, transformador aí ó, ainda está lá ó, 246. Vamos ver os transistores aqui galera, transistores preto e verdes, um cada lado. Vamos dar uma olhada nas placas aqui ó, placas ó, todas originais e sem sinal de mexido hein galera, super ativo. Novíssimo hein, novo, 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 quem tem vontade de ter um aparelho desse aqui ó, nesse estado original, está na mão ó. Vocês viram que espetáculo que está esse aparelho né, todo original mesmo aí ó, é um exemplar aí ó, raro de se encontrar nesse estado, bacana? Agora vamos testá-lo né? Ó, aqui nessa chave aqui ó, ele tem tape 1, tape 2, fono 1, fono 2, tuner e auxiliar, bacana? Ó, já entramos com o auxiliar, aproveitar que terminou a música aqui, vamos para o tuner agora ó. Essa é a entrada tuner. Vamos testar as bandas de equalização dele aqui ó, vou voltar todas aqui ó. Vamos lá galera. Primeiro o agudo aqui ó. Agudo show de bola hein. Voltando aqui ó, médio. Médio bacana hein. Voltando médio ó, potenciômetros mega macios tá ó, ó. Gravão bacana hein galera. Láudas aqui ativado ó. Bacana, vamos lá. Vamos dar uma equalizaçãozinha básica aqui. Beleza. Agora vamos para o fono, tá? Ó, fono 2, já testei. Fono 1, tá? Só tô com um tocadisco aqui, mas o fono 2 tá um show igual um ó. Coloquei ali ó. Coloquei um gradinho de show de bola aí pra testar. Ó, fono dele limpíssimo tá? Sem nenhum tipo de barulho, sem nenhum tipo de hammer, nada. Beleza? Vamos para o tape 2 aqui ó. Esse é um CD Player. Show de bola. Vamos testar aqui. Vamos passar para o fono, para o tape 1. Vamos testar os canais. Canal L. Canal R. Aqui é a sensibilidade dele ó. Quando tá saturado o VU, você solta ali ó. Beleza? Mas o sol tá usando som baixo aqui né. Ó, sistema de caixa. B, A e ON. O ON fica apenas entrando o sinal, mas não manda para as caixas né. Vamos mandar sinal para sistema A. Mandar para sistema B. E mandar para os dois sistemas aí ó. Show de bola. O amplificador tá novíssimo, tá? E todo original. Então vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até os próximos vídeos aí. Show de bola. Vamos lá. Vamos curtir mais um pouquinho do 246. Audificador dos anos 80. Show mesmo de potência. 95 watts por canal. RMS. Show de bola. E aí O que é o pessoal? O que é o pessoal? É o pessoal. E aí O pessoal? Tchau, tchau. 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 Tchau.